MÚSICA Chapéus, garrafas, roupa velha, sapatos usados É este o maravilhoso emprego que conseguiu? Comprador de roupa velha Me permite? Em primeiro lugar, nenhum trabalho é ruim O ruim é ter que trabalhar Em segundo lugar, eu não sou comprador de roupa velha Eu sou um agente especializado em compra e venda de artigos para o lar E em terceiro lugar, o que a senhora tem com isso? O quê? Não, 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 não Não, 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 não Maleducado Minha nossa, não quebrou nada Pois a culpa é sua, seu malcriado O relógio, o relógio O relógio me quebrou o relógio E da próxima vez eu vou lhe quebrar os dentes, ordinário Será que não se livrar os dentes? Será que não quebrou mais nada? Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí O que foi? Perdeu alguma coisa? Nada, não. Então o quê? O quê? O que faz aqui? Eu nada. Nada? Hoje está estorvando. Ah. É. O que está fazendo, Chaves? Estou estorvando o seu Madruga. Seu Madruga, deixa estorvar também, só um pouquinho, diz que sim, não seja mal. Eu sei estorvar melhor do que o Chaves, deixa estorvar, diz que sim, não seja mal, só um pouquinho, diz que sim, anda assim. Não vai com a minha cara. Não vai com a minha cara. Mamãe. Não, Kiko, não, não, eu só estava brincando, eu estava brincando, palavra, na verdade, olha, o que eu queria dizer é que... O que foi, mamãe? É que o Kiko estava me dizendo que talvez a senhora tenha algumas roupas usadas, uns sapatos, chapéus, alguma coisa que não use, que queira vender. Eu disse isso? Disse, não se lembra? Acho que já esqueci. Mas é uma boa ideia, tesouro. Não é, então? Sim, mamãe. Olha, talvez eu tenha aí em casa alguma coisa que eu já não uso. Os cosméticos de beleza. O quê? Não, um momentinho, um momentinho, eu quero dizer que a senhora não usa por quê? Não precisa, senhora. Isso só serve para as senhoras mais velhas e que precisam usar até três ou quatro cremes. E minha mãe só usa sete. Sete. Está vendo? Mas sete? Oito? Quinze? Todos? Não deu. Não me interessa vender nada. Vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Ainda bem que escapei das bofetadas, não é? Já é alguma coisa. A culpa é toda sua. Por que não avisa que vai atravessar? Porque eu não tenho buzina. Buzina. E não tem olhos para ver por onde anda. Não chore tanto que os homens não choram. Eu não sou homem. O quê? Sou criança. Ainda bem, ainda bem. Dá na mesma, dá na mesma. Afinal, eu não te bati tão forte. Me bateu forte, sim, porque eu senti uma coisa dura aqui. Uma coisa dura? Nem que eu tenha... Nossa! Nossa! Só me falta ter quebrado alguma coisa. Só falta que eu tenha quebrado alguma coisa. Tanto trabalho que eu tenho para conseguir bons artigos. E você vem... Uma coisa dura? Bom, sabe? É uma bola de boliche que me venderam muito barato, Chaves. Não se preocupe, hein? Não se preocupe. Não se quebrou. Pois é, Chaves. Como eu estava dizendo... Eu fui campeão de boliche quando era moço. E ainda se lembra? Diga, Chaves. Quantos anos acha que tem? Cinquenta. Exato. Se pensar bem, cinquenta não é muito. O que acontece é que... Puxa. Como é que você sabia que eu tinha exatamente cinquenta anos? Porque o padeiro da esquina tem vinte e cinco e é meio burro. Olha, Chaves. Você sabe o que você vai ser quando tiver a minha idade? Sim, um velhinho. Pois bem, quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo como se pode ser tão besta em tão pouco tempo. É mesmo, o senhor demorou mais, não é? Talvez. Talvez. Mas de besta para besta, eu vou te dizer quem é o campeão. O senhor. O quê? Agora há pouquinho, o senhor não disse que era campeão quando era moço? Mas eu fui campeão de boliche. Agora estamos tentando descobrir quem é o campeão dos burros. Quem tem eu? Nem pensar, nem pensar. Chaves, te apresento campeão. Eu sou o campeão? E do mundo, Kiko. E do mundo! E de outras partes também. Kiko! Kiko! Rá, rá, rá! Nossa, o senhor comprou esta bola. Sim. Foi tapeado. Por quê? Porque ela está esburacada. Francamente. Francamente. Estes buracos são para enfiar os dedos para poder... Não me diga que você nunca viu jogar boliche. Não. Olha, eu vou te explicar. Eu vou tentar explicar para ver se você consegue entender alguma coisa. Em primeiro lugar, o boliche é jogado assim numa mesa que deve ter uns 20 metros de comprimento. Bom, quem sabe um pouco mais, um pouco menos. De qualquer modo, no fundo da pista existem 10 pinos. E o objetivo do jogo consiste simplesmente em derrubar estes pinos com a bomba. E aquele que ganha o jogo é quem derruba mais pinos. Você entendeu? Agora eu vou te ensinar a técnica do arremesso. Pega-se a bola. Mira-se bem. Impulsiona-se a bola. Kiko, não vá contar para sua mãe. Segura aqui. Kiko, diga alguma coisa. O que quiser. Diga qualquer coisa, mas diga logo. Mamãe! Não, isso aí não, Kiko. Diga outra coisa. Diga outra coisa. Mamãe! O que aconteceu? O que houve? Uma droguinha está se mandando. O que você tem? Me diga, por favor, meu tesouro. Cala a boca, que eu digo. O seu madruga me bateu com aquilo. Agora sim, agora sim, ele vai ver uma coisa. Foi sem querer, querido. Sim, como sempre. Você me bateu com o quê? Ah, com essa bola de boliche. Só estava faltando me bater com isso mesmo. Não, é verdade. Também nunca bati com machado de lenhador. E de quem é essa bola? É, do seu madruga. O quê? O seu madruga não tem dinheiro para me pagar o aluguel, mas tem dinheiro para jogar boliche. E com bola própria, hein? Isso não vai ficar assim. Vou tirá-lo agora mesmo de sua casa. E vocês tapem os olhos, porque o que vai sair dali é um farrapo de pessoa. Mamãe! O senhor barriga disse que você é um farrapo de pessoa. Permita-me explicar. E o senhor, por acaso, é o Tarcísio Meira, é? Permita-me explicar. Cala a boca! Eu prefiro ser um farrapo de pessoa do que ser uma boia de praia. Olha, a senhora... Cala a boca! Velho pançudo! Escute-se! Cala-se! Não me calo! Por isso eu digo que não se cale. Não ligue, tesoura. No momento me interessa mais encontrar o seu madruga. Não está, mamãe. Ele fugiu pela janela. E por que você não me disse isso antes? Porque a senhora não tinha perguntado. Bem, algum dia eu vou encontrá-lo. E enquanto isso, procure não se juntar com um certo tipo de gente. Sr. Barriga, me faz um favor? O quê? Não carregue assim a bola de boliche. Por quê? Porque dá a impressão de que é um filho seu recém-nascido. Quer dizer que seu madruga não tem dinheiro pra me pagar o aluguel? Mas tem dinheiro pra jogar boliche. E com bola própria! Sim. É o tipo da coisa que não me entra na cabeça. Porque não é chapéu, é uma bola de boliche. O que não me entra na cabeça é que possa existir um homem como seu madruga, que faz tanta sujeira. É porque ele anda meio mal do intestino. Bom, não anda tão mal do intestino, porque não vai ficar muito doente do intestino, porque ele não tem muito intestino, não é verdade? Mas agora você tem que tomar cuidado. Porque se o senhor fica doente do intestino, fica doente inteirinho, porque... O seu intestino é na barriga. Já basta! Está muito enganado se pensa que posso morrer. Eu ainda tenho muito, muito pela frente. E também por detrás, né? Já basta! É que não... Já basta! Já disse que basta! Você não sabe o que é basta? A mulher do basto. Não enche! Isso pode ser contagioso. Tome! Tenha cuidado com essa bola, Chaves. É o corpo de delito. É o quê? O corpo de delito. Mas não é mais bola de boliche? Sim, mas também é o corpo de delito. E serve para comprovar que o seu Madruga tem dinheiro para me pagar o aluguel. Kiko! O quê? Aposto que não sabe o que é isso. Isto? Ah! É o retrato do seu barriga, pão! Retrato da sua mamãe? Do seu papai? Da sua avózinha? De um parente distante? Não deu. Não seja torto, não é um retrato de ninguém. E tal que é? É o corpo do Benito. Corpo de delito. Delito? Sim! Não sabe o que é delito. O marido da delito. Ah! Escuta, Chaves. Vamos enfiar essas coisas dentro do saco. Anda, vem. Para quê? Depois eu vou levá-lo para minha casa, para minha mãe guardar. Para que assim o seu Madruga seja obrigado a ir na minha casa. E daí então... E daí então o quê? Aí ele pega e não... Nada não. É para ela guardar para o seu Madruga, ué. Ah, mas assim sim. Isso. E não, põe isso aqui. Anda. Isso. Assim. Agora, com isso aqui, a gente poderia fazer... Ah, isso aqui, vai. O que foi? Como que foi? Você quase me esmaga o pé com o corpo do Benito. Tá bom. Tá bom. Mas vamos continuar guardando as coisas no saco. Sim, mas rápido. Tá bom, mas não se esite. Tá bom, mas anda logo. Vai logo aí. Como é que eu vou me evitar? Guardar direitinho para que o seu Madruga é tanto que engorde isso aqui, tá? Sim, é só você colocando tudo aí, aí guardando tudo, porque senão isso aqui vai... Jovem, você já viu bem o que está fazendo? O que é? Guarda só mais uma coisinha para você perceber. Agora, percebeu o que estava fazendo? Mas você é mesmo burro, Kiko. Tá segurando o abaixo do universo e segurar o saco. Sim? Agora vamos ver quem é mais burro. Digo, tira o número que pensou e pode crer. Kiko, qual é a sua? Nada. É que eu só queria acertar o Chaves. É que estávamos guardando no saco para levar para a mãe do Kiko, daí o Kiko pegou e... Peraí, peraí, um momentinho, um momentinho, um momentinho. E por que queriam levar as minhas coisas para a mãe do Kiko? Você é um fofoqueiro. Chaves não é nenhum fofoqueiro. Acontece que ele é meu amigo e está defendendo os meus interesses. Vamos, Chavinho, me explica, que história é essa? Olha, eu estava com o corpo do Benito. Daí chegou o Kiko e... Peraí, 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 um momentinho, um momentinho, um momentinho. Você estava com o corpo de quem? Do Benito. Você não sabe como se chama a bola? O Sr. Barriga se chama Benito. Não, estou falando da bola de boliche. Que é o corpo de delito. Meu primeiro nome é Zenon. Como? Zenon. Não, 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 a sério, a sério, a sério. Estou falando absolutamente sério. Meu nome é Zenon Barriga e Pesado. Zenon Barriga e Pesado. Bom, mas um momentinho, Sr. Barriga, tenha bondade de dizer que história é essa de corpo de delito. O corpo de delito? O corpo do Benito é aqui, essa bola. Calma a boca, não diga Benito. Agora eu mexo. E a madruguinha vai se mandar. Chaves, você acha que ele está morrido? Não, se diz morrido. Se diz mortado. Não, não, acho que não está, não. Olha, ele está se mexendo. Vem, vem, vem. Vem mais para cima. Mais, mais. Assim, isso, isso. Assim, levanta. Agora dá uma voltinha girando igual uma bola. Isso, assim. Como é que é? O quê? Você entendeu? Sim. O que ele disse? Isso, o que quer dizer? Que tiraram todo o ar dele. Não é verdade, porque ele já está inflado. Agora basta. Não se assuste, que a coisa não é com vocês. A coisa é com o seu madruga. Ele é o culpado de todas as minhas desgraças, porque se me pagassem o aluguel em dia, eu não teria que vir tantas vezes ao cortiço para sofrer todas as desgraças que um homem pode sofrer. Mas agora ele me paga, porque eu vou lhe dar uma surra e que surra como ele jamais foi surrado em toda a sua vida. Bobeou! Bobeou! Passaram na sua frente. Bobeou!